E aí, ameixinha, tudo bem? Tô aqui todo descabelado, de óculos escuros, acabei de acordar Só pra te desejar um feliz aniversário Dizer que eu te amo muito E... e é isso Um beijo, ameixa Pra quem não sabe, ameixa era o apelido dela no ensino médio Tá bom? Beijo Katie, ô Katie, dá parabéns pra tia Tô muito ocupada, me lambendo, meu Parabéns, tá, seu feliz aniversário De verdade, eu vou sentir muita falta de vocês nesse tempo que você vai ficar em Boston Mas eu tenho certeza que você vai adorar a experiência E a gente vai ficar aqui esperando você voltar Olá, hoje é um dia especial O aniversário de uma amiga que eu gosto muito do fundo do meu coração Que a gente tem, assim, algum tempo sem se ver Mas que o carinho, ó, permanece no peito Tássia, quer te mandar um grande abraço Feliz aniversário Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz Que você seja sempre essa pessoa maravilhosa e abençoada Espero que a gente possa se ver em breve, tá? Pra dar um abraço bem forte Beijo Parabéns, Tássia Parabéns, Tássia Dá parabéns, Juca Tudo de bom pra você E lembra da gente nos Estados Unidos, viu? É Não vai esquecer de falar menos pobre E não fala bomba no avião É, não fala, ó o Juca mandando parabéns, Tássia Vem Oi, Tássia Feliz aniversário mesmo, vez Mesmo a gente não tendo contato, assim, diariamente Eu quero te dizer que a sua amizade é muito importante pra mim, tá? Sempre que você precisar, vou estar aqui Eu sei que sempre que eu precisar, você também vai estar aí pra me ajudar Como você já provou isso outras vezes Então, eu desejo pra você o que eu desejo todos os dias Muita paz, muita saúde, muito amor, muito dinheiro, muito sucesso, tá bom? Você realmente é uma pessoa que merece É Torço muito Pra que tudo de bom aconteça pra você Então, um ótimo aniversário Fica com Deus Que Deus continue te abençoando E Beijo grande A minha mamãe falou que você vai viajar também, né? Viaja, curte bastante E volta rápido Hum Você tá limpando o rosto pra mandar parabéns pra Tia Tássia? Ah, que legal Alô, alô, você sabe quem sou eu? Meu amor, parabéns Tudo de bom Que Deus te abençoe muito ricamente Eu só torço pro seu sucesso, tá? Um beijão Olha aqui, Tia Tássia Você vai lá pros estates ficar um tempão todo Deu até preguiça, hein? Faz favor Vai Mas volta que todo mundo aqui, ó Já tá ansioso Todo mundo te ama Princesa do Capão Redondo O que é que eu vou dizer pra você? Eu não sei Eu não gosto de gravar essas coisas, não Porque você sabe que Enfim, não sei Eu queria dizer que eu te amo muito, vaca Muito mesmo Torço para que você crie juízo um dia Que você realize todos os seus sonhos muito loucos Que você consiga cumprir todas as suas metas de vida E que você nunca, 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 nunca sai da minha vida Vou chorar Vou chorar Eu te amo muito Você é uma amiga muito especial Apesar de a gente se ver pouco atualmente Eu acho que a amizade de verdade é quando a gente fica longe E que nada muda É esse o sentimento que eu tenho por você Eu te desejo a maior sorte do mundo Eu te amo muito, 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 muito E para finalizar esse vídeo ridículo Em homenagem a você Você é uma vaca Eu te amo, tia Tássia Eu te amo, tia Tássia Peraí, gente Amor é uma palavra muito forte Mas eu te curto pacas, tia Tássia Tássia, boa viagem Feliz aniversário Se cuida, aproveita muito lá E manda notícia, viu? Um beijo, te amo Oi, meu amor Quero te desejar mais que felicidade Nessa nova fase da sua vida Eu quero que você traga muitas experiências lindas E que seja só o primeiro dos grandes passos Que você vai dar agora E quando você sentir saudade Lembra da gente aqui E lembra que a gente está torcendo por você para sempre, tá? A gente te ama Beijo